Olá, Minas Rural no Ar! E no programa de hoje a gente vai a Expo Cachaça, conferir tudo o que acontece no setor. A produção de cachaça é uma das atividades mais antigas em Minas Gerais e gera mais de 600 empregos diretos e indiretos. Na região de Três Marias, conhecemos como pescadores profissionais artesanais trabalham com a piscicultura em tanques rede. Na dica técnica, você aprende a fazer uma calda de mamona que pode ser usada no controle de doenças na agricultura. E na receita tem muqueca baiana de camarão com surubim. A cadeia produtiva da cachaça movimenta de 7,5 a 8 bilhões de reais no Brasil. Atualmente, o segmento é responsável pela geração de mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. O destilado é o mais consumido pelos brasileiros e está entre os 4 mais consumidos no mundo. Os mineiros são especialistas na produção dessa bebida, que já foi batizada com vários nomes. Marvada, pinga, aguardente e oficialmente cachaça. Essa danada oriunda da fermentação do caldo de cana tem muita história para contar. Quem passou pela Expo Cachaça nos últimos dias 4 a 7 de agosto, em Belo Horizonte, pôde experimentar um gostinho desse líquido precioso de vários cantos do país. Além de saborear cervejas apresentadas na Expo Beer. O estado de Minas é o maior produtor de cachaça de alambique do país. São 200 milhões de litros ao ano, o que representa metade da produção nacional, de acordo com dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não é à toa que, durante o mês de agosto, Belo Horizonte se transformou na capital da cachaça. A Expo Cachaça 2022 movimentou a cidade e reuniu na Serraria Souza Pinto um público bastante eclético. O evento já se tornou a maior referência do setor no Brasil e a maior vitrine mundial da cadeia produtiva e de valor da cachaça. Nós temos hoje aqui 44% dos produtores registrados no Brasil são de Minas Gerais. A cachaça de alambique, que é a nossa cachaça. A cachaça é patrimônio cultural e material de Minas. A cachaça é a vida nacional do Brasil, com decreto. Então, o setor de cachaça tem uma importância muito grande. Então, o que é importante é que aqui nós temos o Brasil representado e Minas Gerais com destaque e, principalmente, é a cadeia produtiva como um todo. É o momento que você mostra como é que o setor está se organizando, como é que ele se apresenta. A confraria da cachaça é um grupo de pessoas que se reúnem para aprender mais sobre a cachaça de alambique, sua forma correta de degustação e análise sensorial. Um dos fundadores da confraria esteve presente na Expo Cachaça e deu a dica. A confraria foi criada para difundir o consumo responsável da cachaça de alambique, que é uma bebida que nos identifica como brasileiro, é patrimônio e material de Minas Gerais e tem tudo a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade como povo, como nação. Perfeito. Cachaça mineira perfeita. O registro e a legalização dos produtores da cachaça de alambique é uma ação de extrema importância, pois, de acordo com os organizadores da Expo Cachaça, existem excelentes produtores rurais de cachaça que fabricam uma bebida de altíssima qualidade, mas que não estão totalmente inseridos no mercado por atuarem na informalidade. O trabalho em Minas Gerais, que é pioneiro, tem um convênio assinado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o IMA, Instituto Mineral de Agropecuária. Esse convênio é o convênio de fiscalização e de regularização do setor, que o IMA, Instituto Mineral de Agropecuária, assumiu. Então, nós passamos de dois ou três fiscais que estavam fiscalizando o estado para mais de 50. O produtor Rodrigo Lopes veio do município de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. Ele produz a cachaça batizada de Prosa Mineira e se orgulha do seu trabalho. A gente tem a Prosa Mineira desde 2010. A gente estartou nosso projeto pensando em ter um produto de alta qualidade a preço justo para o consumidor do Brasil. E desde lá a gente vem trabalhando em cima de bons tratos do canavial, trabalhando em cima de qualidade, para estar cada vez mais entregando produtos sofisticados e com preço justo para os produtores. E dá-lhe cachaça boa. O município de Januária, norte de Minas, também marcou presença na feira com a cachaça Caribé. Uma cachaça especial, envelhecida em dornas de murano, que esse ano completou 75 anos e mostrou que tem tradição. A nossa cachaça é armazenada em dornas de umburana. Ela dá notas de canela, baunilha. E a nossa cachaça passa por 36 meses nesse armazenamento. Então ela traz uma nobreza ao tomar, não tem queimação, uma cachaça suave. E quem acha que cachaça é bebida de homem está muito enganado. As mulheres também marcaram presença na Expo Cachaça e mostraram que sabem apreciar a bebida. Com certeza, mulher pode e deve apreciar uma boa cachaça. E essa que você provou, o que você achou? Muito boa, não desce queimando, muito gostosa. Você sabe como cuidar do manejo na hora de ordenhar seu rebanho de cabras? Na Dica Técnica, você aprende o passo a passo para se obter um leite de qualidade sem estressar os animais. O agronegócio da caprinocultura está em crescimento no Brasil. E a procura por produtos oriundos do leite de cabra tem aumentado pelos consumidores, principalmente em grandes centros. Um dos pontos muito importantes para ter um leite de qualidade é ter higiene na ordenha. O primeiro passo para uma ordenha higiênica nas cabras é que elas precisam ser conduzidas com tranquilidade até a sala de ordenha. Então, nesse ponto, a gente já está pensando no bem-estar das cabras. É importante que o ordenhador esteja com roupas limpas e com as mãos limpas. Ele não deve fumar nem comer durante a ordenha. Lavando as mãos, ele deve secar em papel toalha. Inicie a ordenha com o uso do pré-dip, que é uma solução à base de iodo ou de cloro, para fazer a higiene do teto. Caso a cabra esteja com o teto muito sujo, aí a gente lava o teto com a água clorada e seca com papel toalha. Se não tiver sujidade no teto, pode-se usar simplesmente a solução pré-dip. Usa a solução, seca logo após com papel toalha e inicia a ordenha fazendo o teste da caneca telada. O teste da caneca telada é para fazer o teste de mamite clínica. Então, ao fazer este teste, vai jogar dois jatos, tirar dois jatos de cada teto na caneca e observar se tem algum grumo. Se tiver presença de grumo, é porque o animal está com a mamite, que é uma inflamação da glândula mamária. E este animal deve ser retirado da sala e fazer a sua ordenha e tratamento após toda a ordenha das cabras. Após o teste da caneca telada, inicia-se a ordenha, que deve ser completa e ininterrupta. Após a ordenha, é feito o uso do pós-dip, que é um produto à base de iodo glicerinado. E esse produto permanece no teto da cabra. Ele não é para secar com papel toalha. A função do pós-dip é evitar a entrada de patógenos, de bactérias, no teto, pelo canal do teto, que poderá causar uma infecção na glândula mamária. Após a ordenha, a cabra é liberada da sala de ordenha e conduzida com cuidado para as baias, onde vão receber um alimento no coxo, para que elas permaneçam um tempo em pé, para evitar a contaminação do teto, caso ela venha a deitar na baia. Faremos o intervalo agora, mas se prepara para conhecer como funciona a cadeia produtiva da piscicultura em tanques rede em Morada Nova de Minas. É num minutinho. Um bom lugar para acompanhar a rotina dos piscicultores desse ramo é em Morada Nova de Minas, região de Três Marias, onde a atividade é levada a sério. O manejo é extremamente cuidadoso. Os peixes em determinada fase são vacinados para evitar a mortalidade na fase adulta. Segundo os pescadores, a ração é o elemento de maior custo nessa atividade. Equivale a 70% do que é gasto na criação de tilápia em tanques rede. Entenda como funciona essa cadeia produtiva na prática, nesse documentário. A Morada Nova hoje está como o segundo maior produtor de tilápia em tanques rede do país. Praticamente 95% da produção de pescado no estado é de tilápia e é em tanque rede. Temos também algumas poucas produções em tanques escavados, produção em tanques suspensos, mas o tanque rede devido aos reservatórios, principalmente, é muito grande. Então a gente aproveita o que o meio ambiente nos dá para trazer renda, gerar trabalho e renda para a população, principalmente da área rural. Hoje a Morada Nova é conhecida pela piscultura, pela tilápia que a gente produz, que é uma tilápia de boa qualidade, tanto que às vezes vem gente do Espírito Santo, do Rio, de São Paulo, comprando nosso peixe aqui. A rotina operacional de uma piscultura é o arraçoamento, que é o trato da ração. Semanalmente, em um período de 10, 15 dias, é bom fazer uma biometria para ver o peso e adequar a quantidade de ração. E no peixe que já está a ponto de abaixo, até para você fazer uma programação de retirada deles. A classificação em repicagem é feita depois que o peixe, que o alevino, chega na piscultura, em torno de 45 dias, 60 dias, junto com a vacinação. E no caso de uma doença, aí tem os tratamentos de remediação. O manejo na piscultura é um conjunto de princípios, técnicas, normas, controle e ações que vão ser implementadas na piscultura de forma sistemática, vai estar garantindo a sustentabilidade daquela produção. E as vantagens da implementação das boas práticas de manejo. Nós vamos ter produtos de boa qualidade, vamos aumentar a produtividade, redução de custos e a consolidação daquele mercado. E sem contar a agregação de valor também para o seu produto. Primeiramente, a escolha do local. Porque você precisa de ter, no mínimo, o dobro da altura do tanque de profundidade. Para você garantir uma renovação da água, uma depuração, uma autodepuração desses dejetos. Você precisa que os tanques estejam espaçados entre eles. Você precisa ter um escalonamento de produção, um controle e, principalmente, a biometria dos peixes e a análise fisico-química e biológica dessa água. Na piscicultura, aqui, a gente faz quase todas as atividades. A gente compra a tela, a gente monta, compra os tambores, a gente compra os canos galvanizados, faz a armação, a gente faz a costura do tanque aqui. E, mensalmente, eu recebo os alevinos. A gente recebe o peixe em torno de 2 a 4 gramas e leva esse alevino até na fase de terminação, em torno de 850 a 900 gramas, em 6, 7 meses. Nesse intervalo, peixe acima de 50 gramas e até 100 gramas, a gente faz a vacinação de todos esses alevinos. A vacinação é feita de peixe 1 a 1. Mas isso, apesar de aumentar também um pouco o custo, vai te garantir que a sua produção seja constante, que você não tenha um prejuízo lá na frente com qualquer motivo de um patógeno ou de um desequilíbrio ambiental. A vacina, ela é usada para o peixe não se infectar, que causa muita mortalidade, que é o streptococcus. O peixe, ele se infecta dessa bactéria e chega ao ponto aqui na piscicultura que nós já temos tirado até mil quilos de peixe morto por dia. E o pior, é o peixe que já está no ponto de abate. Então, quer dizer, é um peixe que me dá um prejuízo muito grande, porque ele já está um peixe grande, ele consumiu muita ração, ele já me custou muito dinheiro. A ração hoje é o principal custo da atividade da piscicultura. Eu diria que a ração equivale a 70, 80% do custo da atividade da criação de tilápia em tanque-redes. Uma vez por mês, em todos os lotes, a gente faz a biometria. Vai em tanque por tanque e faz uma amostragem, pega uma quantidade de peixes e faz uma média para você ver que peso que está aquele peixe. Você traz aqui para o computador um programa que tem um sistema de que fala assim, aquele peixe que entrou no dia tal, ele tem tantas semanas e ele deveria estar com o peso tal. E deveria estar comendo X gramas, quilos de ração. O programa vai te dando o tanto de ração que o peixe tem que comer dia a dia. Quantas gramas que ele ganha por dia, o tanto de ração que você está jogando. Ela me conta se o peixe já está no ponto de despescar, ela me conta se o peixe está no ponto de vacinar. E o principal, que é o controle de gasto de ração. O que cada peixe, cada tanque tem que comer de ração por dia. Porque senão você pode estar desperdiçando ração ou jogando pouca ração. A biometria te dá essa informação. Normalmente, uma vez por semana, a gente faz a avaliação do nível de qualidade da água. Porque isso interfere diretamente no desenvolvimento da tilápia, até na questão da dieta dela. Ela alimenta mais ou menos se o nível de oxigenação da água não estiver bom. A análise fisico-química da água, ela pode ser feita com muita simplicidade. Existem kits prontos que vão te dar os parâmetros essenciais para ter um controle maior da sua piscultura. A dispersa é outro momento muito importante da piscultura. Uma orientação no manejo, nesse momento da despesca, além dos cuidados de higiene, evitar moscas, prezar também pela saúde daquele peixe, é importante você também deixar de alimentar o peixe. Às vezes um dia, ou de acordo com cada realidade. Isso vai facilitar o abate e vai melhorar o sabor daquela carne. O peixe é um animal muito perecível, tem uma carne muito sensível. Ele é transportado no tambor com gelo até o frigorífico. Lá no frigorífico, ele coloca ele numa cama de espera, uma cama fria, que é uma cama de espera. A piscultura, ela funciona no sistema de engrenagem. É todo mês, peixe saindo e peixe entrando. Então, é igual uma roda d'água. Você lava assim que despesca. Lavou, deu manutenção e já está voltando para a mesa de vacina para encher de peixe. É uma atividade de altíssimo risco, que requer um acompanhamento muito assíduo, porque você está jogando ração, você está jogando dinheiro dentro d'água. Agora, é uma atividade extremamente promissora, que eu acho que o Estado de Minas, o Brasil e o mundo querem carne de qualidade. E não tenha dúvida que nós temos produzido, estamos produzindo uma tilápia, um peixe de carne saudável de qualidade. Hoje, a piscicultura, ela gera em torno de mil empregos diretos e indiretos no município de Morada Nova de Minas. Nosso município hoje produz em torno de 400 toneladas, de 400 a 600 toneladas de tilápia por mês. Nós já temos quatro frigoríficos no município que produzem o filé, que vendem para o Estado de Minas e para outros estados. Nós temos uma graxaria que já faz o aproveitamento da carcaça do peixe. Isso, além de gerar um outro ganho econômico, isso nos deixou de causar um problema ambiental. Então, quer dizer, hoje o nosso município, a nossa região, ela tem toda a cadeia produtiva, desde o alevino, a produção do filé e o beneficiamento da carcaça. Então, quer dizer, nós temos toda a cadeia produtiva envolvida nesse processo aqui no município de Morada Nova de Minas. Cerca de mil empregos diretos são gerados com a piscicultura em tanque rede em Morada Nova de Minas. Isso é muito bom. Vamos bem depressa para o intervalo. Só não sai daí que no próximo bloco tem receita de muqueca de camarão com surubim. Na dica técnica de hoje, Bruno Brandão, técnico da Emater, ensina como se prepara uma calda de mamona com apenas quatro folhas da oleaginosa. Ele explica que essa calda pode ser aplicada em hortaliças e frutíferas. Sua ação age no controle de doenças, fungos e repelência dos insetos. É fácil de fazer e é muito eficiente. Na dica técnica de hoje, vamos ensinar a fazer a calda de mamona, uma ferramenta agroecológica muito utilizada na agricultura. Seus benefícios são diversos. Entre eles, o controle de doenças causadas por fungos, vírus, o seu uso como adubo foliar e o seu uso no controle e repelência de diversos insetos. A calda de mamona pode ser usada em diversas culturas, como hortaliças em geral e na fruticultura de pequeno porte e na fruticultura permanente. O primeiro passo é selecionar as folhas de mamona. Devemos escolher folhas grandes. O próximo passo é cortar os talos. Não serão utilizados, pois os princípios ativos da mamona estão contidos na folha. Para fazer a calda de mamona, usamos quatro folhas grandes para cada litro d'água. Nesse preparo, vamos fazer cinco litros da calda. O próximo passo é macerar bem as folhas já diluídas na água. Esse processo tem o objetivo de retirar o máximo de sumo das folhas de mamona. Agora que as folhas estão bem maceradas, vamos deixar a solução descansar no escuro por 12 horas, porque essa calda é fotossensível. Com a incidência de luz, ela pode perder parte do seu efeito. Depois de descansar por 12 horas, agora vamos coar a calda para então colocar no pulverizador. Para a pulverização, é recomendável escolher um bico tipo cone cheio, que vai providenciar um molhamento melhor. Um detalhe importante é que a calda não deve ser pulverizada em horários quentes do dia. A calda de mamona pode ainda ser usada no combate de cupins e formigas. Para isso, basta fazer um furo e aplicar cerca de 10 litros da calda diretamente no foco. Nestes casos, a calda não precisa ser coada e deverá ser reaplicada depois de três dias. Para mais informações, procure o técnico da EMATER do seu município. A safrinha de milho vai bater recorde de produção no Brasil este ano. A colheita esperada é de quase 90 milhões de toneladas do grão. Um motivo de comemoração, tendo em vista que os agricultores enfrentaram períodos de geadas e baixas temperaturas nos meses de junho e julho deste ano. Saiba mais no comentário de mercado. Olá, amigo produtor, amiga produtora. Tudo bem com vocês? Apesar da falta de chuvas no mês de abril, a safrinha de milho ou milho segunda safra vai bater recorde de produção este ano no Brasil. A geada e as baixas temperaturas de junho e julho também não causaram grandes perdas aos agricultores e a colheita esperada é de quase 90 milhões de toneladas do grão. Um crescimento de 40% em relação à safra do ano passado. A produtividade média estimada é de 96 sacas por hectare, um avanço de 35% em relação ao período anterior. O número positivo é, na verdade, resultado da recuperação da produtividade da safra em relação a 2021, quando houve um atraso no plantio e irregularidades climáticas. 2022 também apresentou problemas naturais com o regime irregular de chuvas, principalmente em abril. Mas nem seca e nem frio impediram um bom resultado nas lavouras. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Chegou a hora que a gente gosta, né? Na receita de hoje, Dona Maria das Dores vai preparar uma muqueca baiana de camarão e surubim. Detalhe, ela é originalmente baiana, então pensa numa gostosura de prato. Corre e pega papel e caneta para anotar os ingredientes. Hoje, o Minas Rural está aqui no povoado de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido popularmente como macacos. Nós estamos aqui no sítio, bar e restaurante Pousada, com a Dona Maria das Dores de Carvalho, que vai preparar para a gente uma muqueca baiana, não é isso, Dona Maria? Sim. A senhora nasceu na Bahia? Sim. E trouxe para a gente a muqueca? Sim. O que tem de diferente nessa muqueca baiana? É o azeite dendê. Vamos aos ingredientes. 250 ml de fundo de peixe, 150 gramas de cebola picada, 100 gramas de pimentão picado, 175 gramas de tomate picado, 3 colheres de sopa de leite de coco, 3 colheres de sopa de azeite de dendê, tempero mineiro a gosto, pasta de alho a gosto, 1 colher de sopa rasa de colorau, 1 colher de sopa rasa de caldo de peixe em pó, 150 gramas de camarão, coentro a gosto, e 200 gramas de peixe surubim. Primeiro passo, o azeite de dendê, a pasta de alho, tempero mineiro, o colorau, o caldo de peixe em pó, a cebola picada, mexe um pouco, o tomate picadinho, o pimentão picadinho, agora vai entrar o surubim. E vamos acrescentar o fundo de peixe, acrescentar o leite de coco para cozinhar junto, e o mozinho de coentro para cozinhar junto. Agora, depois que o peixe já está macio, a gente vai acrescentar o camarão. Dona Maria, nossa moqueca ficou pronta, aí a Dona Maria deu a ideia de a gente preparar também um pirão, não é isso, Dona Maria? Sim. Então, tira a moqueca, como é que nós vamos preparar esse pirão? O azeite de dendê, a pasta de alho, tempero mineiro, o colorau, deixar dourar um pouco, em seguida, o fundo de peixe. O fundo de peixe em pó. E agora nós vamos acrescentar a farinha. Vou esperar cozinhar a farinha, e sempre mexendo, para não empelotar. Agora o pirão está pronto, é só servir e bom apetite. O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato pelo e-mail minasrural.mg.gov.br Por esse canal, você ainda pode mandar suas sugestões de matéria, dica técnica e receita. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho